Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander. Galera, tô aqui novamente com mais um gameplay de Injustice 2. Vou fazer aqui um gameplay pra vocês, escolhendo a Supergirl, tá? E vou jogar contra o Superman. Quem será que é o mais forte? Bom, eu vou escolher aqui a dificuldade difícil, beleza? Vou escolher aqui. Bom, não sei do que se trata esse cenário. Eu acho que deve ser algum cenário que tenha a ver aí com o Superman. Começou galera, vamos lá. Quem será que é o mais forte aqui? Alguém sabe me responder? Os quadrinhos, quem é o mais forte? Se é a Supergirl ou se é o Superman? Eita! Nossa galera, tô tomando pau aqui. Nossa! Não! Nossa galera, deu nem graça. Beleza, vamos lá. Eita nóis! Parece pra mim. Toma essa. Bum! Não, não é fraca não, vai. Beleza galera, vamos tentar dar uma virada aqui no jogo. Aí, 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 aí. Nossa! Nossa, galera. Difícil, hein? Ele defende bastante. Parece pra mim. Nossa! Não, tem que ganhar um round. Eu não deixo ganhar nenhum round, galera. Nossa! Que difícil. Superman venceu. Beleza, vamos fazer aqui uma outra luta, mas ainda com a Supergirl. Vamos ver se com a Supergirl. Escolher a Supergirl aqui. Supergirl. Vamos ver se eu consigo vencer a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E vamos colocar no difícil, né? Vamos escolher aqui um outro cenário. Guerreiros, se aproximam da prisão do Sol Vermelho. Acredito eu que é essa prisão do Superman. Vamos lá. Você está pronto? Isso será interessante. Prepare-se pra uma bem forte. Começou. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu ganho da Mulher Maravilha. Nossa! Já comecei tomando um sacode. Eita, nós. Nossa, galera. Vou fugir aqui que eu estou com medo. Estou com medo. Ai! Ai! Não! Para de apelar. Toma! Nossa! Perdi um round. Ah, é. Aqui é técnica. Essa era uma dessa aí. Vou te contar, não era pra sobrar nenhum átomo dela. Nossa! Nossa, galera. Eita! Será que eu ganhei um round dela? Ai! Nossa! Acho que eu ganhei um round. Pelo menos um round. Aê! Uuuh! Não! Não! Toma! Sofrinha aqui não está de nada não, hein, galera. Olha lá. Dá pra me dar um especial nela ainda. Toma! Não defende. Ixi, galera. Deu ruim. Deu ruim. Maravilha. Mulher maravilha. Venceu. Galera, vou fazer uma revanche aqui contra ela mesmo. Tá? Opa! Coloquei e escolhi outro lutador. Mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos já aproveitar aqui e escolher a Supergirl. E vamos colocar uma outra mulher aqui pra ela enfrentar. Canário Negro. Vou colocar no médio que eu quero ganhar pelo menos uma, vai. Guerreiro se aproximando do Cicu do Coringa. Essa tela é bacana, o Cicu do Coringa. Galera, eu tô cansado de apanhar, hein. Tem de passar por mim pra sair daqui. Apenas um aviso. Isso vai doer. Ainda bem que nos entendemos. Começou. Vê quem é a altura mais forte, né? Beleza. Eita, nós. Agora eu tô no médio, galera. Agora eu tô aqui por obrigação ganhar, né? Eita. Nossa. Toma, toma, toma. Aê, beleza. Confesso que é meio esquisito o jogo. É desses personagens que flutuam aqui, né? Que não ficam com os pés no chão. Não é caô não, hein, galera. É verdade. Beleza. Toma, toma, toma. Aê. É, me, me. Toma esse especial. Coitadinho, ó. Não era pra sobrar nada depois dessa, hein? Ô, louco, galera. Tentar ganhar dela aqui. Sem perder um round, talvez. É pra compensar minhas derrotas que foram feias. Aí. Eita, nós. Não, não pode ganhar de mim, não. Vamos lá. Toma. Nossa. Nossa, tomei especial, galera. Acho que eu perdi esse round. Pum. Nossa, ainda sobrou um tiquinho de sangue. Vamos lá. Toma, toma. Aí. Supergirl finalmente venceu. É, tive que diminuir o nível, senão eu não ganhava nenhuma, galera. Bom, galera. É isso aí. Eu trouxe aqui mais um gameplay de Injustice 2 pra vocês. Quem gostou, se deixar o like, eu agradeço demais. E se puder, se não for inscrito no canal, se inscreva aí pra dar aquele auxílio aí no canal, galera. Aquela ajuda. Valeu quem acompanhou. E é isso aí. Até mais. Até mais.